Em 2008, quando estava a acabar o curso, a minha última cadeira era fazer uma empresa. Na altura, foi rifado, no meio de 20 empresas, um projeto que se chamava Kits de Física. Odiámos por completo este projeto. Depois de muita volta, acabámos por concluir que poderíamos fazer dos Kits de Física, brinquedos científicos e nascer a Science4U. A Science4U, que hoje tem cerca de 200 colaboradores, vende cerca de 12 milhões de euros e está presente em três continentes do mundo inteiro. A conectividade e a velocidade de informação são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. A Vodafone conseguiu dar à Science4U uma potencialidade para estar sempre em conexão com os seus pontos de venda, algo que não acontecia antes da cobertura 4G. Para além disso, para mim é muito importante quando viajo poder ter acesso à internet imediato, sem estar preocupado com os custos de roaming. O contacto permanente com os nossos pontos de venda é fundamental para o controle de stocks, para saber o que está a ser vendido e para, de certa forma, podermos agendar as reposições de uma forma muito mais eficiente. E para isso, foi fundamental ter uma internet muito rápida e sem limite de dados. A Science4U hoje em dia está totalmente focada nos mercados internacionais e poder levar o nome da Science4U o mais longe possível.